Rapaziada, aqui é a Campocana, o Rei do Amiduim. Estamos aqui na cidade de Sanharó, aqui em Vavá do Bode. Para mais uma pegada, para mais um vídeo. Lembrando que é uma parceria do Rei do Amiduim, com lugares que eu ando, meu amigo Bento, lá em Santa Cruz de Capibarico, também repostei esse vídeo. A partir de agora, mais uma pegada. Gente, nesse vídeo vamos trazer umas cabecinhas de gado para vender de Vavá. E vamos trazer uma tropa de cabra leiteira especial, né Vavá? É mais uma pegada do Rei do Amiduim, com parceria com meu cumpadre Bento. Valeu Bento, lugares que eu ando, estamos juntos, preparados e querendo. Aqui dentro de Sanharó, mais uma pegada do Rei do Amiduim. Tendo nosso vídeo aqui com meu amigo Vavá, em Sanharó, tem uma novilha com bezerro pé. Bezerro pé, está aqui, dá quantos quilos já? A venda. E aqui, tem os dois anãozinhos, um boi. E a nuvinha. Aqui, olha. Você vê logo o papo dela, o papozinho da frente, da mojada. Está mojadinha, a nuvinha. E o boi, olha. Anão, todos os anãozinhos. Não, não, chama mini vaca, né? Mini vaca. E os preços é bom. Qualquer coisa que alguém tiver interessado, pode se ajeitar. Isso aí é o que eu estou fazendo. Eles fizeram um buracundo. Olha, aí eu quero que quem interessar, pode me falar que eu negocio. Gente, está aqui, olha. É um casal anão, né? O touro. O touro e a nuvinha parida. Tem a nuvinha parida ali, aí o bezerro está lá no currar. Muito bem. Mas a nuvinha tinha, ponto, eu mandei muxiar, está bonitinha. A nuvinha com raça. A nuvinha com raça de leite. Isso aí é anão, mas é raça de leiteira. Chega até para 20 litros quando está parida, é raça de leite. Muito bem. Agora me deu, o touro é jovem ainda? Está de primeira muda. Eu vou te mostrar o dente. Vou mostrar, é bom mostrar o dente. Ok. Vou dar aqui o tourinho. É o touro e a nuvinha. A nuvilha. Agora me diga uma coisa. Nesse caso, os interessados é só ligar. Só ligar. Está na tela do vídeo, né? Aí está... O telefone está aqui na tela do vídeo, para você entrar em contato e adquirir. Nesse caso aqui, são três cabeças para vender. Não, tem seis. Tem mais três ali. Tem mais três ali. Agora esses aqui é mais diferente. Tem um lugar melhor, né? Dá para apresentar? Está aí, ó. Muito bem. Está aqui o vaqueiro hoje, né? O vaqueiro é o Marco Otônio. Olha aí. Tem São Paulo, meu amigo de São Paulo. Gosta muito dele. Seu Nelson. Seu Nelson de São Paulo. Seu Nelson. Tem outro amigo meu que está fazendo aqui em Jupi. Seu Nelson. E outro de São Paulo. Tem outro amigo que eu vendi três lotes a ele. De São Paulo. Ele está para chegar. Vai chegar agora no meio de janeiro. É tudo meus amigos demais. Meus irmãos. Quer dizer que ela é pequenininha, mas a quantidade de leite é boa. Ela é boa. A nuvinha já quer levar namoro. É. Muito bem. Está aqui, ó. Aqui. Casalzinho de Boianão à venda. E uma novilha. Uma novilha com bezerro pé. Está aí, ó. Vendendo é, Vá Vá Bol. Está aqui, ó. Tem esses dois garrotinhos aqui. Esses dois garrotos. O carrapato tem muito alemão. Eu já provarizei ontem. Vou provarizar mais tarde, ó. Está ajeitando, né? Está ajeitando para ver negociar, né? Muito bem. Gente, quem estiver interessado é só ligar. Está aqui, ó. Precinho bom. Precinho da praça, né? Precinho da comércio. Precinho comercial. Esse aqui dá até o tourinho. Que de procedência de gado bom ele tem. Esse é filho de vaca boa com um touro holandês puro bom. É coisa com raça, né? Então, os preços é bom. São seis cabeçazinhas, né? Tem, seis cabeças de gado para vender. Fora os bezeus, os bezeus não se fala. Muito bem. Está aqui. Gente, conta o telefone na tela do vídeo. Está aí. É só ligar para a Vavá que o homem é de negócio. Nessa região aqui todinha, quiser comprar um terreno, você tem um loteamento ali disponível, né? Mas tem um loteamento aqui disponível à venda e dos melhores loteamentos. Nem gravando os outros loteamentos de cenário ou não, nem em canto nenhum, não. Mas o loteamento é show, é coisa primeira. Bom para comércio, bom para residencia, que é em cima da cidade, é perto, quase centro da cidade. Rua, tem rua caçada, eu vou lhe mostrar. É um terreno show, é um terreno primeira, viu? Aqui a pouquinho vai lá, né? Aqui a pouquinho vai lá. Agora vem o quê? Vem quantas cabras de leite e marran? Marran deve ter umas 80 de novo, é marran, porque eu vendo as cabras mais velhas, mas é chegando novo de novo, né? Aí tem umas 80 marran. Cabra tem pouquinha, só mais marran, primeira cria. Muito bem, vamos embora, vamos para lá. Está agora mais de 80 cabras de procedência com leite e marran, a venda aí, ó. Aí! Direto da cidade de Senharol, mais uma tropa aí, em parceria com meu amigo, Bento. Aí! É um lote diferenciado especial aqui, a venda. Lembrando que o contato telefone está na tela do vídeo, para mais uma pegada direto da cidade de Senharol. Vamos lá! Lote especial, a venda. Diferenciado demais aqui. Aqui! Anticabra de muita procedência leiteira, marran jovem, para vender. É só você ligar, para adquirir. Telefone na tela do vídeo, mais uma pegada do rei de amendoim. Tem também uns garanhão para vender aqui também, ó. Vamos girar aqui devagarzinho para vocês verem tudinho. Gente, é um lote especial, com muita raça para leite. Você que gosta de cabra leiteira, daqui a pouco o Vavá vai pegar algumas aí para mostrar o ube, para você ver aqui, ó. Tem cabra aqui dando 5 quilos, né? Tem aqui dando 5 quilos, em média. Lote diferenciado aqui, a venda. São quantos garanhão para vender? Sim, os reprodutores? Quatro. Tem quatro para venda. Aqui, ó. Vê que coisa linda aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui está repassando aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui a pouco o Vavá vai pegar algumas aí, que dá entre 4 e 5 litros. Tem uma de 8, é? Tem uma de 8 quilos em duas tiradas, é? Tem uma de 8 quilos. Olha os peitos dessa aqui, ó. Ube. Esse loto está aqui, na cidade de Sanharó. A venda. Telefone de Vavá na tela do vídeo. É um vídeo com parceria com... Com parceria com o Bento, canal Lugares que eu ando. Vai pegar aí, mostra aí as qualidades aí. Ó, ó, ó. Novinho, né? Olha, a marromzinha sem muda, olha. Olha aí, ó. Olha, as coisinhas sem muda. Olha. Nem muda tem, olha. Cabritinha. Tem novinho. Agora também tem alguma coisa, viu, meu amigo? Olha, o que é a raça. Isso aí que eu tenho parida é marrom para mais de 3 quilos de leite. É boa, boa, boa. Pode jogar o resto aí, pai. Olha aí, ó. Fica comendo. Lá do outro lado. Quanto? 2 mil, é? Levanta aí, levanta aí. Ó, pra aí. Coisa linda aí, ó. Tá cheia. Tem uns garanhão para vender, né? Tem uns dois para vender. Dois garanhão para vender. Total de quatro, tem dois para vender, né? Tem dois para vender, é. O garanhão vende esse cabrito com a mãe dele. Aí depois eu compro ele de volta. Olha, Roque. Presta atenção que a gente já está, Roque. Olha o cabrito que eu te vendi. Tu mandasse um dinheiro adiantado. Depois eu te vendi ele com a mãe dele a você. É o das pontonas? É o das pontonas. Isso é um cabrito. Não tem mundo, não. Bora pegar a imagem dele aqui, bora. Vai ficar com a imagem do mundo. Isso aí eu vou fazer um touro de qualidade aí dele. Aí, ó. Olha. Já está cobrindo cabra? Já está pegando toda a cabra. É pegador de cabra que é do nada. Já vem amarrado de tão influídio que é. É muito para a légua. Perigoso. Agora vamos pegar para lá com o Vá. Vá, vá, vá. Bom dia, né? Bom dia. São quantas hoje aqui dispondo e vai vender? Olha, para você ver que tem mais de 80. Tem mais de 80 e eu quero vender no mínimo umas 40. Porque eu estou prestado um dinheiro de umas 40. Meu preço é bom. Tem um bocado de marrão assim, olha. Marranzinha mojada, olha. Tem um bocado de marrão mojada. Aí eu quero vender pelo menos umas 40. Porque eu estou prestado um dinheiro de umas 40 e o meu preço é bom. Preço é bom. É, meu preço só quem tem sou eu. Porque é das minhas meias eu vento com preço bom. Lembrando que é tudo com raça leiteira. Tudo raça leiteira. Aqui não tem nenhuma sem raça leiteira não. É processo de leite. Gente, se quiser ligar o telefone está na tela do vídeo. Liga para a Vá, vá. Nossa, tem um rapaz que é uma tocha dessa qualidade. Vou mostrar o dele e olhar para o dentro. Olha o tamanho dessa marranha. Aquela que eu mostrei primeiro, olha. Olha, esse é o marronzinho de peito. Aí é a marranha. Bem novinha. Olha, se está vendo, não tem mudo não. Primeira muda. Olha, um dentro primeiro muda. Agora o tamanho, olha. Garanta, quando tem a parede da primeira aqui, você acaba 5 litros. Olha outra marranha aqui, você muda. Essa marranha você muda. Novinha. Fugiu. Não tem mudo aquela marranha, não tem mudo. E garanta, a gente está no hélio, é marran para mais 3 litros de leite. É coisa boa, viu? Muito bem. É coisa boa de procedência. Um loto disponível aí com muita qualidade. Olha, estão todas aqui disponíveis à venda. Vá, vá quer disparar umas 40, né? Quero vender umas 40. Muito bem. Tem essa toja aqui pura, está bojada. Essa toja ali está pura, está bojada. Quero vender. Aquela que vai descender toja também, eu quero vender. Eu estou prestando depurar uns dinheiros. Quero vender um bocado. Tem toja e tem sânio. Meu negócio é aqui, tem duas raças. Toja e sânio. Tem umas 4 ângulos, o Briano. Mas eu estou prestando vender, eu vou vender um bocado de cabra aqui. Precisão. Está aqui, olha. E a marranha tem. Jovem, né? É um lote muito bom, especial. Aqui, olha. É uma criação boa. Muita qualidade. Eu quero vender, por causa que eu estou prestando dinheiro, eu vou vender uma parte. Vou vender umas 40. Vendendo uns 40 resolve o meu problema. E o loteamento, daqui a pouco nós vamos mostrar o loteamento, porque eu quero vender lote. Vamos tentar mandar um abraço para Bento. Ô Bento. Vamos me ajudar, meu Bento. Meu amigo Bento. Chamei o meu Bento. Tão bom que você é. Você sabe trabalhar. Você e o Rei do Amiduim, é meus companheiros de luta. E eu vou vencer nessa batalha, viu? Eu vou vencer e vocês vão vencer. Se lembra de mim, de vez em quando, que eu tenho um presente para lhe dar aqui para o final do ano. Vai fazer poucos dias para o final do ano, viu? Vamos se ajeitar, Bento. Se anima. Muito bem. Pegando aqui, atendendo o Vavá. Olha, eu acabo que está mojada quando ela pariu. Agora ela está dando as 5 litros. Olha, olha assim. Pega aí. Olha as ambas aqui. Uma está, essa amba e a outra. Ela é aquela lá, a estada. Muito bem. Gente, está aqui, mais de 80 a venda disponível. Dos quatro garanhão, dois estão à venda, né? Está. Olha aí. Dos quatro garanhão. Daqui a 30 dias da parida, ou antes. Essa aí, antes de 30 dias da parida, coisinha com raça. Primeira cria. Primeira cria. Talvez não tenha nem muda. Olha a parte da pina. Pega aí. Linda, né? É, muito bonitura. Tem coisa boa aí. Daqui você vê aqui a imagem delas. Tudo aqui disponível, aqui a venda. Telefone na tela do vídeo. Para vocês adquirirem. Estamos aqui na cidade de Senharó, na terra do meu culpado. Culpado de Vavá. Quem manda o recado a uma senhora de Alagoas que comprou a você, né? Comprou as cabras de Alagoas. É, Gê. Uma menina muito trabalhadeira. Tem uma propriedadezinha lá e vive trabalhando, cuidando das cabras delas. Usando mais, fazendo plantação. A mulher lutadora. É, Gê. Tem outro, seu Abidoral, é o dono do loteamento. Eu mando lembrança para ele, que eu vende também umas 12 cabras para ele. Tem outro da Bahia, é seu Oswaldo. Eu mando muita lembrança para ele. Outro de Campina Grande. Tem umas pessoas aí, tem muita gente. É por causa que eu estou meio esquecido das pessoas, se eu vou dizer tudo, tudo. E eu quero que todos fiquem satisfeitos com as compras que fizeram a mim. Todos vai ficar negociando, mas eu todos os tempos. Deus cabeçoe vocês todos. Muito bem. Está aí, ó. Está o Vavá aí com lote aí especial. Você que é amante da cabra leiteira, a oportunidade chegou de você adquirir no preço. Das 80, 90, a Vavá quer disparar mais ou menos umas 40, 50, né? Entre em contato. Você quer comprar o que é bom? A cega a gente mostrando as imagens aqui, ó. Desse lote especial aqui à venda. Está um lote de mais ou menos, mais de 80 cabeças à venda. Aqui com o meu culpado, Vavá. Telefone na tela do vídeo. Olha aí, ó. Nesse momento estão entrando no curral de volta. A Vavá vai gritando, elas vão entrando aqui, ó. E aí vão chegando. Ó o lote aí, ó a festa. E aí, ó. Olha a festa aí. Vavá está por aqui. Vavá, agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Primeiramente, meu amigo, velho. Eu agradecer a Deus. O que Ele vem fazendo comigo é demais. É demais o que Jesus Cristo vem fazendo comigo. E eu agradeço e confio em Deus que eu vejo todos que negociaram comigo e os que não negociaram. ser abençoado por Deus esse final de ano, ter um Natal muito abençoado. Para eu ter certeza e ver todos dizer, Vavá, estou feliz de Natal. Fui feliz no Natal, estou feliz no final do ano. E vou começar o ano novo com a paz na frente, a paz de Deus na frente. Deus que abençoe todas as famílias. Tudo de bom para todos. E lembrar que quem quiser comprar a você, o telefone está na tela do vídeo. E o seu preço é especial. Só não compra... Só não compra se não quiser. Mas meu preço é bom. E eu sou um cara que só dizer a verdade, eu quero dizer a verdade. Não quero mentira com ninguém. Porque a verdade é Deus, viu? Eu só quero negócio com Jesus Cristo, que Ele aqui está me ajudando. Está me dando anos de vida. Já hoje, estou vendo esse ar tão bonito. Esse dia tão feliz. Meu amigo Reis do Amiduim está por aqui. E meu amigo Bento também lá para me ajudar. Ele vai me ajudar. E eu vou agradecer muito, primeiramente, a Deus. E arrumar dois amigos de qualidade, mas eu. Para nós trabalhamos. Valeu, Vavá. A gente te agradece, hein? Está aí um lote especial para vender. São mais de 80 animais. Todo com procedência de leite. Contato telefone de Vavá na tela do vídeo. É só você ligar. E agora a gente vai apresentar o quê? Apresentar alguns terrenos. Ali para vender também na mão de Vavá. Diferenciado que a gente vai apresentar um loteamento com preço bom, né? Olha, não existe melhor do que o loteamento que eu vou mostrar ao povo agora. O preço é muito mais. R$198, meu amigo. Para pagar por mês, isso é um presente. Tem um presente de Natal, nem diz o outro. O presente de Natal. Agora, loteamento dos primeiros. Tem o casamento, tem o casamento, tem loteamento com água e luz. Rapaz, para nozinho, não vai gastar muito dinheiro com sapato. É um terreno extra. Bora conhecer? Bora conhecer? Vamos lá. Olá, meus amigos. Tudo bem? Estou aqui diretamente do loteamento Jardim Imperial. Gostaria de divulgar a promoção de fim de ano. A gente está com uma entradinha pequena de apenas R$300,00 e parcela de R$198,00. Venha aproveitar. Nós temos um lote estruturado, já com energia, meio fio e escritura pública garantida. Estou aqui com o meu amigo Vavá, é um dos nossos vendedores. Quem interessa, procura ele aqui e aproveita o seu décimo terceiro para investir bem. Muito prazer, porque estou com um gerente aqui, bem dizendo uma firma, que esse loteamento é um show. Esse loteamento, o cidadão, o senhor Abidoral, ele tem mais loteamento lá no Ceará. E esse aqui é em Senharó, bem localizado, perto da BR. Tem água e luz, tem caçamento lá no loteamento, pertinho da cidade, é quase no centro do caçamento. Tem localização que só dá 300 metros para a cidade. Aí é um terreno muito show. E aqui na beira da BR é bom para comércio, bom para tudo. O terreno é bom. Tem contato, telefone na tela do vídeo. Tá pronto. Quem quiser contato, fale comigo. Aqui está na tela do vídeo. O Claudio Imar, que é um homem de qualidade, é um gerente de qualidade. O que ele disser, a gente pode assinar embaixo que tem futuro, viu? Deus abençoe, um bom dia. Oi, meus amigos. Estou aqui de volta, agora na parte norte do loteamento, onde a gente divisa aqui com o centro da cidade, a 500 metros. Você vê aqui, é uma rua calçada, já iluminada. São lotes já preparados para você construir a sua casa. Nós temos lotes a partir de 160 metros quadrados, com a metragem de 8 de frente por 20 de fundo. Mas a gente tem também lotes comerciais com até 620 metros quadrados. Tá certo? Aí você escolhe, dependendo da sua necessidade, você escolhe o lote no tamanho que for adequado. Aqueles clientes que interessarem, entrar em contato com a gente através do telefone do WhatsApp 873871 5066. Ou procurar seu Vavá, que vai ter o telefone dele na descrição. Eu estou aqui, mas o gerente e o rei do abduinho. O gerente é esse cidadão aqui, Claudemar, homem de futuro, homem que o que ele disser, a pessoa pode assinar embaixo que é homem direito. Aí eu vou ficar vendendo os terrenos, porque ele vai viajar. E quem comprar vai sair bem, porque os terrenos é show, os terrenos é muito bom. Dentro, quase dentro da cidade, tem localização da BR e tem aqui da estrada já calçada, que vai para a cidade. Aqui é um terreno, quem comprar vai ficar, vai fazer um bom investimento. Eu gaguejo muito, mas tem paciência, vamos ter paciência comigo.